Oh minha gente, vai um abração do empresário e comandante pra todos apaixonados Um corpo cansado, suado e molhado, jogado na cama É assim que você me deixa quando a gente ama Tá sempre no cio, seu jeito vadio, faz fogo acender Me mata na cama, é só desse jeito que sente prazer Eu faço tudo que posso, dou tudo que tenho Mas no fim da transa, depois do amor, estou sempre perdendo E vem o cansaço sem força nos braços da dor do prazer Mulher tão valente, não há quem aguente amar com você Oh paixão, essa mulher machuca demais o coração da gente Garota linda e bem goza, meu botão de rosa, sou seu beija-flor Olhar atraente, pequena e carente, mas fera do amor Tá sempre no cio, seu jeito vadio, faz fogo acender Me mata na cama, é só desse jeito que sente prazer Me mata na cama, é só desse jeito que sente prazer Me mata na cama, é só desse jeito que sente prazer Sozinho, deixa eu se sentir prazer